2019 foi um ano bem intenso para a indústria automotiva no Brasil. As montadoras fizeram vários grandes lançamentos, incluindo renovações de modelos muito importantes em nosso país. No Pit Stop de hoje, você vai ver os 5 lançamentos mais importantes de 2019. O primeiro grande lançamento da nossa lista aconteceu em abril desse ano. O Volkswagen T-Cross, enfim, colocou a marca alemã na briga pelos SUVs compactos. Feito sobre a plataforma do Virtus, o T-Cross tem motorizações 1.0 turbo e 1.4 turbo, com 128 cv e 150 cv, respectivamente. Além disso, ele tem um design bem marcante e um ótimo espaço interno. A nova geração do Corolla não evoluiu apenas no visual. O sedã da Toyota trouxe a moderna plataforma TNGA, que é utilizada no Prius e no novo RAV4, e também novas motorizações. A 2.0 Flex rende até 177 cv e a versão Altis ganhou a inédita tecnologia híbrida Flex. O novo HB20 foi lançado quase ao mesmo tempo que seu arquirrival Onix. A segunda geração trocou as linhas harmoniosas por um design bem mais polêmico, fruto da nova identidade visual da marca chamada esportividade sensual. Seja como for, o novo HB trouxe o motor 1.0 turbo com injeção direta e até 120 cv e tecnologias inéditas na categoria, como frenagem autônoma de emergência. O campeão de vendas no país estreou quase no fim do ano. O novo Onix manteve os preços da geração anterior, trouxe um design totalmente renovado, novas motorizações e também mais itens de série, incluindo seis airbags em todas as versões. Assim não vai ficar muito difícil manter a liderança de vendas, né? O sedã do Onix veio antes do hatch e até mudou de nome. Em vez de Prisma, agora ele se chama Onix Plus. O carro foi lançado oficialmente em setembro e trouxe novas tecnologias, um design inteiramente renovado e também mais itens de série. Só que os dois casos de incêndio e o consequente recall com mais de 19 mil unidades literalmente queimaram a imagem do Onix Plus.